Mina safada, mas cheia de marra, aqui na Ficap ficou embrasada Boiou, foi de treta e depois esqueceu, ainda me pergunta o que aconteceu Aí gordinho canalha, sei que tu é brabo moleque, fala pra elas Quem te botou pra sentar na piroca, chamando meu nome, fui eu Quem te filmou chupando minha pica com ser telefone, fui eu Quem te deu tapa na bunda e na cara, enquanto te come, quem te comeu Fui eu Toma, toma, toma safadinha, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha, muito, muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Bota, 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 bota a buceta na reta Com a mão na xereca Cua Mô na xereca Esse é o J.R. do B.C. A tiranha da picape chama as amigas de fora Isso da reviadora Cetinha nova A tiranha do Analandia chama as amigas de fora Isso da reviadora Cetinha nova Cetinha nova Cetinha nova Esse é o J.R. do B.C. Mina safada mas cheia de marra Aqui na ficape ficou embrasada Põe o fute de 13 e depois esqueceu Ainda me pergunta o que aconteceu Aí cordinho canalha, tu é brabo moleque Fala pra elas Vem, 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 te botou pra sentar na piroca Chamando meu nome, fui eu Quem te filmou chupando minha pica Com seu telefone, fui eu Quem te deu tapa na bunda e na cara Enquanto te come, quem te come Eu fui eu Toma, 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 safadinha Muito, muito bom socar nessa boceta apertadinha Vá Toma, 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 safadinha Muito, muito bom socaressa boceta apertadinha Esse é o J.R. do B.C. Bota, 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 bota na reta E se com a mma, e se com a mma, e se com a mma na xereca Com a bota, você solta, você tá na reta Com a mma na xereca, com a mma na xereca Bande, 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 bande A tiranha da ficapa é mais amiga de fora Isso da reviadora, cê tem a nova A tiranha do Analandia é mais amiga de fora Isso da reviadora, cê tem a nova A tiranha da ficapa, a tiranha da ficapa 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 A pressa vai soca, vai soca Soca tudo na minha teca A tiranha da ficapa A tiranha da ficapa Tentando, tentando, tentando dar Atira, atira, ia dar picapa Mimama, mimama que eu tô bolado Mimama que eu tô bolado Ajoelho da mamãe enquanto eu fumo assim Atira, atira, ia dar picapa Ela é foda, ela é foda, safada Me chame, paga, 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 paga Atira, atira, ia dar picapa A tiranha já fica Bota, 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 bota Tu você tão no revol Tu você tão no revol A tiranha já fica Vai soca, vai soca Soca tudo na xereca Vai soca, vai soca Soca que tá mão aberta Vai soca, vai soca Soca que eu tô com pressa Vai soca, vai soca Soca tudo na minha dica Pega, pega, tudo Pega, pega, tudo Esse é o JR de VC A tiranha da fica Chama as amigas de fora Tiranha do Analandia Chama as amigas de fora Cuidado com essa novinha Cuidado com essa garota Depois que abriu as perna Entrou na piroca e não quer outra coisa Senta na pinca com força É bola na pinca com força Senta na pinca com força É bola na pinca com força Se a novinha ela tá ficada Elas não pode careta Se a novinha ela tá ficada Elas não pode careta Seu voto ela pede soca Seu catuque ela geme e goza Mas tem filha da puta Viciada em piroca Seu voto ela pede soca Seu catuque ela geme e goza Mas tem filha da puta Viciada em piroca Tu quer ver ela foder Da maconha da modela Tu quer ver ela transar Dar whisky na mão dela Tu quer ver ela mamar Da balinha na mão dela Quando ela chega no baile Ela se revela Seu catuqueira 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 A tiranha da Ficapa chama as amigas de bora A tiranha do Analandia chama as amigas de bora Cuidado com essa novinha, cuidado com essa garota Depois que abriu as pernas, entrou na piroca e não quer outra coisa Senta na pica com força, é bola na pica com força Senta na pica com força, é bola na pica com força Seu voto, ela pede sogra, seu catuque, ela geme e goza Mas minha filha tá puro, viciada em piroca Seu voto, ela pede sogra, seu catuque, ela geme e goza Mas minha filha tá puro, viciada em piroca Tu quer ver ela fuder, da maconha da montela Tu quer ver ela transar, dar o uísque na montela Tu quer ver ela mamar, da bolinha na montela Quando ela chega no baile, ela se revela, mira Se atraca no pão xereca, xereca no pão xereca Se atraca no pão xereca, xereca no pão xereca Quem anda de melhor, quem anda de melhor, tem pra metá na minha pira Ci,i,i,i,i,i,こicê,i e,o,isi,i,ji,i, oi,ji,o,ji, oi,ji, 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 oi,ji é,ide, oi,ji Oi,ji, 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 oi,ji Obrigado.